Será entre a brasileira Kathleen Vieira e a veterana ex-campeã dos galos, Misha Tate. Curiosamente, agora está aparecendo os dois nomes das lutadoras, né? Esse site deve ser absolutamente imprevisível, mas o que importa é que a gente tem informação aqui e agora. Cara, essa luta é um duelo de gerações. A Kathleen é uma menina talentosa, bem mais jovem, consideravelmente mais jovem, e que vai enfrentar uma Misha Tate que está retornando de uma fase que ela ficou bastante tempo parada, pensou em parar de lutar, pensou em parar de competir. Já tinha feito bastante história, né? Já tinha, ela tem, se não me engano, tinha lá suas 20 e poucas lutas, então já tinha sido campeã, ela podia muito bem se aposentar, mas ela queria mais, né? Veio com o sangue competitivo que ela tem e voltou melhor do que ela era antes, a princípio, pelo que a gente tem visto. Vem com uma trocação refinada, coisa que eu não tinha visto faz um bom tempo, mas vem com um certo refino no boxe. E um negócio que é notável, assim, de longe, dá pra... Um negócio que chama atenção é o condicionamento físico dela, né? Ela tá bem mais seca, tá mais rápida, tá mais atlética, então eu acho que isso tende a favorecer a Misha e ela... E, pô, de repente ela pode dar um trabalho aí, com certeza vai dar trabalho na divisão dos galos aí, pras meninas mais novas, como a Kathleen Vieira, que tem quatro anos, é quatro anos mais jovem que a Misha. Mas a Kathleen, apesar dessa, em tese, vantagem, em termos de idade, ela é inferior em todos os outros aspectos da luta. Em wrestling, em jiu-jitsu, em trocação. Mesmo na parte que seria o forte dela, que seria as quedas, eu acho que a Misha tem um jogo bastante equilibrado. Talvez pela Kathleen ser maior, talvez mais forte, ela seja um pouco melhor ali em questão de queda, mas a Misha faz muito bem jogo de chão, jogo de chão por baixo, se levanta bem, tá muito forte nesse retorno dela. E na trocação levaria ampla vantagem, porque a Kathleen, desde que ela entrou no UFC, não tem mostrado evolução alguma em questão de luta em pé, e isso tem cobrado o seu preço, né? A gente viu na última luta, ela penando para trocar porrada contra a senhorita Marreta aí, Iana Kuritskaya, que é uma das lutadoras medianíssimas aí, né? Especialmente em questão de trocação, ela que é tímida na trocação, geralmente leva todo mundo para baixo, e estava parecendo um striker ali contra a Kathleen. Então, e mesmo contra a Iana, a Kathleen não estava fazendo um jogo de ground and pound ali, parece que estava numa luta de jiu-jitsu, não estava buscando machucar, ter contundência, causar dano, que são os critérios de pontuação, é o critério de pontuação mais importante no MMA. Então, pô, eu realmente vejo várias deficiências aí no jogo da Kathleen, e se para ela ganhar essa luta, ela vai ter que ter feito uma evolução tremenda, ela vai ter que ter revisto o jogo inteiro dela, e vai ter que vir muito melhor para conseguir vencer a Misha. Mas eu creio que a Misha vença esse combate, pode até nocautear de repente, ou talvez com um nocaute técnico ali. A gente viu a Kathleen bem cansada e apanhando bastante no terceiro round para a Iana. Então, contra uma menina que tem mais condicionamentos, tem mais gás, tem mais constância na luta, e bate forte por cima contra a Misha, eu não ficaria surpreso se a americana vencêsse por nocaute técnico aí, batendo no chão. Então, para mim, eu dou um favoritismo de 30, 70 a 30, para esse campeão a Misha Tate, e mais torço aí para a brasileira, torço que ela venha aí, uma lutadora, uma nova lutadora, e venha aí para que eu tenha que me retratar na resenha pós-luta. E você, Igor? O que você me diz sobre esse combate? Então, Antônio, antes de falar sobre o combate, contar para quem é fã recente da MMA, quem é a Misha. A Misha teve essa pausa de quatro anos, só que ela é ex-campeão do UFC, lutou também no Strikeforce, ela é por Hark, rival da Ronda Rousey, foi finalizada duas vezes pela Judoka, ex-campeão também, e uma delas até quebrou o braço, mas foi muito resiliente para tentar ganhar esse cinturão, conquistou o cinturão contra a Holly Holm, uma luta muito dura, acabou finalizando a Holly. É, estava apanhando a luta inteira também, né? Pois é, pois é. Fui lá no quinto round, conseguiu pegar as costas da Holm e finalizar com o Mataleão. Ah, pagou a Holm, né? É, a Misha, na geração dela ali, com certeza ela está entre as cinco melhores, isso aí é nítido. Honda, Holly Holm. A Amanda, acho que já vem de uma geração um pouquinho depois da Misha, pela gente ter enfrentado. é uma lutadora muito dura, que voltou com seriedade, pelo que parece, acho que não voltou só pela grana, é uma atleta que gosta de competição, voltou muito bem fisicamente, como você disse, na melhor forma da sua carreira, mesmo quatro anos parada, né? Ela tirou um tempinho, agora voltou para as artes marciais, com certeza não parou de treinar nesse meio tempo, porque, porra, é uma atleta, e mostrou um bom jogo na última luta dela, terminou com a luta antes do final do último assalto, pegou uma veterana também, a Renault, que estava se aposentando. E agora ela enfrenta a Kathleen, que é uma lutadora que muito se via nela como renovação na categoria, porque a categoria realmente é dominada pelas veteranas até hoje. Então a Kathleen era uma esperança que essa categoria se renovasse, chegasse novos nomes para disputar o cinturão, rostos novos, né? Mas realmente a categoria do 61 e do 66 não mudam do feminino. Não é tão dinâmico quanto o 57 e o 52, o pai e o Mosca, né? Infelizmente, não vejo a Brasileira vencendo, acredito que ela vai ser dominada. Outro ponto importante é a velocidade, a Kathleen é muito inferior na velocidade, fora o que você já disse. E também a Miss já está acostumada mais com esse cenário, né? De fazer lutas de cinco rounds, de fazer lutas principais. Ela, porra, venceu essa carreira dela inteira. Eu acredito que ela vença essa luta na decisão, vai dominar a Brasileira. Talvez canse ele no final, por mais falta de ritmo, pela maioridade, mas vai dominar o começo da luta pelo menos, vai sair na vitória via decisão unânime. E um asterisco aí na conversa, porra, a Kathleen, no UFC que eu fui com a minha esposa, porra, ela é muito simpática, cara. Ela estava na sessão de autógrafo do evento e, porra, tratou todo mundo bem, tratou a gente muito bem também. Porra, uma lutadora fantástica, esse que falou da autógrafo, muito receptiva com os fãs ali na arena, aqui no Rio de Janeiro. E, porra, torço por ela, mas não a vejo vencendo, infelizmente. Para fechar, micha a Tate na decisão unânime. Legal. O Leonardo aqui, como você está comentando, todas as lutadoras das categorias são no mesmo nível. Acho que a Tate pode voltar a disputar a cinta. Pode voltar, sim. Ele fala aqui. Segue. Micha tem o sangue de leão. Guerreira contra a Roma. Estava perdendo de 3x2. Conseguiu finalizar no finalzinho. Isso aí. Pois é. E, porra, no embalo do comentário do Leonardo, cara, você acha que a micha a Tate tem condições de disputar o cinturão contra a Amanda Nunes? E você acha que ela poderia, tem condições de vencer a Leoa? Condição de disputar o cinturão, são totais. Condições de vencer a Amanda nenhuma. É uma realidade. Não vai vencer a Amanda. A Amanda está anos luz à frente da micha. Do que a micha já foi de melhor, a Amanda já passou isso há muito tempo. Isso é uma realidade. Porra, mas disputar o cinturão, acredito que ela possa disputar sim, porque se você olhar o ranking da categoria agora, não lembro de cabeça a ordem, mas você vai ver ali no topo. A Germana e a Rande Mique, porra, a gente nem vê ela lutando, se abdicou bastante ali do UFC, mas está ali no topo ainda, a Holly Holm está ali no topo ainda. Essas meninas ainda continuam ali se situando no topo. E a micha é mais qualificada que elas, na minha visão, hoje. E pode ser que chegue sim a disputar o título. Com o nome dela também, menos rodadas que a maioria das outras meninas. Bacana, cara. É, eu acho que, com certeza, ela pode disputar também. Eu acho que ela seria a luta dura para qualquer uma ali no top 5. Sim. Se a gente olhar, Holly Holm, Irene Aldana, Juliana Penha, Aspen Led, creio que ela venceria as três primeiras desse top 5, Aspen Led, Juliana Penha, a gente pode esquecer dela nessa categoria por enquanto. É, pois é, porque ela não bateu o peso e o UFC, que é que ela suba para os penas, né? Ela já subiu, né? De fato, ela lutou com a Norma na categoria de cima e foi bem... É, mas lutou contra a Norma numa luta para repor a Roma que tinha se lesionado, né? Então, de repente, a... a... a lutadora e ela pode voltar e descer para a decisão dos galos, mas... Foi um problema recorrente, né? Na tentativa de descer o peso. E ela é jovem ainda, né? Isso aqui é complicado. É, bem jovem. Mas, cara, eu, em uma disputa de cinturão contra a Amanda, eu acho que a Misha vem com mais chances do que ela tinha na primeira luta, cara, porque... Não concordo, cara. Na primeira luta, ela estava... não estava com o físico tão bom, não estava com o condicionamento tão bom, estava... E também foi... não parecia com tanta vontade, assim, cara. Não sei se ela já tinha lutado ou tinha que lutar, se estava tão motivada, mas, para mim, ela... Cara, eu acho que hoje... ela não esperava o nível da Amanda e foi surpreendida e não conseguiu se recuperar. Mas, dessa vez, ela sabe que ela estaria à frente dela e ela poderia vir mais estratégica. Até porque a Misha ia enfrentar a Holly Holm em uma revanche, né? A Amanda chegou de última hora. Pois é. Então, em uma luta se preparando em tempo inteiro para a Amanda e com condicionamento melhor, em uma fase melhor que eu creio que a Misha está, acho que ela teria um pouco mais de chance do que na primeira luta entre elas. Cara, eu não sei. Eu acho que é cedo para a gente falar que ela está em uma fase melhor do que ela estava quando campeã porque ela fez uma luta após esse retorno com uma lutadora de quase 40 anos ou 40 anos que estava se aposentando, uma lutadora bem derrotável. Claro, a Misha dominou a apresentação de nível técnico em dia. Fisicamente, ela está, porra, bem mais seca do que de costume, né? Muito músculo. Mas eu acho que isso também se deve, cara. é porque ela sabe que hoje, veterana, ela precisa estar com aquela forma em dia para conseguir competir porque se ela viesse meia boca, claro que ela não levaria essas lutas contra as meninas que estão ali com mais frequência. Não sei, cara. Eu acho que ela não tem chance nenhuma contra a Manda e menos chances do que tinha quando campeã. Está aí a opinião do nosso Igor Menezes e o Leonardo fala se a Misha ganhar essa luta já vai disputar a Cinta, não tem a menor dúvida. Cara, tem a possibilidade, sim. Isso existe, mesmo. Tem a possibilidade, mas, cara, acho que não ia rolar, não, porque a Misha é oitava, está enfrentando a Ketlin que é a sétima. Qual é o ranking da Juliana Pena que é a próxima adversária da Manda? Número 4. É, vencendo essa luta, a Misha vai para o sexto, quinto ali. Talvez em duas rodadas ela discute. É, eu acho que a Misha teria que pelo menos fazer mais uma luta contra uma menina no top 3, a Holly Holm, a Irene Aldana, a Holm não sei se estava querendo subir para os penas. Já enfrentaria a norma nos penas. É, mas contra a Irene Aldana acho que a Misha poderia ganhar, acho que ela ganharia da Aldana e dali para frente ela poderia muito bem disputar o cinturão contra a Amanda, que é uma categoria que está sem desafiantes, né? Não é à toa que o Dan White caiu na filha da Juliana Pen e botou ela para ser para ser a vítima o animal do sacrifício ali para a Amanda, né? Então... É, a Juliana Pen aqui é dura, né? Foi campeã do Tufo também, dá atrás. É uma lutadora até técnica, qualificada, mas assim como as últimas adversárias da Amanda não tem a menor chance. Ela está com essa... Ela vai disputar o cinturão porque ela veio provocando muito a Amanda e porque a divisão não tinha uma desafiante clara, né? Então... Claro. Então, pô, era a menina que estava falando mais, estava gerando mais mídia, então colocaram ela para lutar. Mas se a Misha ganhar de uma top 3, para mim, com certeza ela disputa o cinturão. É, tem aquele parêntese, né? Que a Amanda, porra, ela quase que defende um cinturão por ano, né? Porque ela é detentora de dois cinturões, então ela trava muito uma das categorias, né? Está sempre uma das categorias travadas. A gente nem sabe se a Amanda vai estar como campeã. Não digo que ela vai perder o cinturão, mas a gente não sabe se a Amanda já quer parar também, quer focar só na minha categoria. A gente não sabe o que vai acontecer com a Amanda também. Então pode ser que a Misha vencer nessa disputa sim o cinturão por uma pressa do UFC, né? Poder vender essa revanche. Quem sabe? Cara, o que eu vi da Amanda é que ela pretende voltar mais alguns anos aí. então não acho que ela tenha essa intenção de parar e sobre essa disputa do cinturão. Cara, aqui as duas categorias, né? Elas são muito... Não são muito dinâmicas como você falou, então não é nem questão de, pô, a Amanda defende pouco. É que não tem uma desafiante clara, né? Não, a Amanda defenda pouco, cara. É natural que defenda pouco, né? Porque se ela for estar duas vezes por ano, ela vai fazer uma defesa em cada categoria por ano. Essa é a realidade. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Criamos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar e vai poder sugerir perguntas pra eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA e vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então não perca! Acesse o link na descrição do vídeo e participe! Vamos trocar uma ideia. Valeu!